Jonas, capítulo 3, versículo 1, é a minha quarta pregação na série de Jonas e o nome da pregação de hoje é a igreja e a evangelização. O contexto, nós sabemos, Deus havia ordenado que Jonas fosse pregar em Nínive e o texto de Jonas, capítulo 1, começa dizendo que a maldade dos ninivitas havia subido até Deus. Aquele povo ali, capital da Síria, aquele povo maligno provocou a ira de Deus e Deus ia destruir aquela nação. Então Deus enviou Jonas para pregar, mas Jonas não queria ir. Jonas é o primeiro profeta que vai para além dos muros de Israel. Ele é o primeiro a pregar fora de Israel e ele não quis. Então, Jonas, capítulo 3, verso 1, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava três dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando, Nínive será destruída daqui a quarenta dias. Nínive será destruída. Jonas chega em Nínive. O texto bíblico diz que ele prega só isso, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de juízo, declarando que todo mundo ia morrer ali. Esse era o teor da mensagem dele. Jonas vê um dos maiores avivamentos da história. O texto bíblico diz que o povo responde a pregação de Jonas e todo mundo, todo mundo é chamado a fazer um jejum. A única coisa que Jonas fez foi pregar. Só isso. Isso mostra o poder da mensagem. Mesmo uma mensagem fiel, sendo pregada por um mensageiro infiel, trouxe o maior de todos os avivamentos. Isso é fundamental em uma época que as pessoas costumam dizer, pregue. Se necessário, use palavras. Querendo com isso dizer que a nossa vida, ainda que o nosso testemunho seja espetacular, é mais importante, mais poderoso do que o testemunho bíblico, da pregação do evangelho. É por isso que é muito comum você ouvir o seguinte, olha, aquele cara lá, ele é herege, mas ele está salvando um monte de gente. É isso que importa. Não, não está. Hereges não salvam ninguém. Olha, ele é herege, mas pelo menos ele está fazendo alguma coisa. Como se a pregação toda errada fosse justificada por uma vida piedosa. O que de maneira alguma é. Porque uma vida piedosa tem que sim resultar em uma pregação fiel. É isso que Paulo diz aos gálatas. Gente, se amanhã, eu, um anjo ou qualquer outra pessoa vir aqui e pregar uma mensagem diferente desta que eu estou pregando a vocês. Se eu mesmo amanhã vier pregando uma mensagem diferente, considere-me maldito. O que Paulo está dizendo é que a mensagem é muito mais poderosa, é muito mais importante do que o mensageiro. O mensageiro é insignificante. O mensageiro é um vaso, diz Paulo, de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, do conteúdo que está ali dentro. Jonas é o primeiro profeta a ir além dos portões de Israel, mas ele não quer ir. Historicamente, a igreja tem tido o costume de também ter dificuldade de ir, de pregar, de anunciar. Isso se materializa, em primeiro lugar, de maneira física mesmo. Um problema de se locomover. Em Mateus 28, Jesus disse, ordenou, comissionou seus discípulos. Ide por todo o mundo fazer discípulos. Mas a gente lê em Atos, em Atos capítulo 8, que uma perseguição veio contra a igreja. E isso fez com que as pessoas se espalhassem e começassem a pregar por todos os cantos. O que muitos intérpretes dizem é que a igreja estava relutante em deixar Jerusalém. Precisou acontecer uma perseguição. Um outro evento que mostra essa relutância dos apóstolos mesmo, para ir. É quando Pedro vai e prega na casa de homens gentios. Quando ele volta, os próprios apóstolos dão uma emparedada em Pedro. O que você estava fazendo? Você entrou em casa de gentios. E Pedro, então, tem que dar uma evidência clara de que aquilo que ele fazia era correto. E a evidência que ele dá é a descida do Espírito Santo. Os próprios apóstolos estavam relutantes em relação àquilo que Jesus havia dito de maneira clara. Pregue em todos os cantos. Mas, em segundo lugar, a igreja tem tido também problema de ir de maneira errada. Muitas vezes ela até vai, mas vai de maneira errada. Se utilizando de métodos carnais mundanos para tentar evangelizar. E aí, parece que a gente tem apenas duas opções em se tratando de evangelismo. Por um lado, nós temos o povo que tem uma ortodoxia correta, um ensino correto, uma teologia correta, mas nunca vai. Nunca prega. Nunca vai para além dos portões da igreja. Esse grupo. Ortodoxia certa, mas não vai. É o Jonas. É o Jonas. No meio de todo mundo aqui, há várias confissões. Pessoas que creem em vários deuses, os marinheiros declaram sua fé em vários deuses. Quando perguntam a fé de Jonas, ele dá uma confissão correta, ortodoxa. Mas ele não quer ir. Ele tem uma fé correta, mas ele não quer divulgar essa fé. E se isso se aplica a nós, com certeza, como isso se aplica a nós, reformados. Mas em segundo lugar, parece que tem um outro grupo. O grupo da ortodoxia errada. É o cara que é herege, mas vai. E as pessoas dizem, olha, o que importa é que eles estão indo. Eu acredito que a gente tem que ter uma teologia correta, um ensino correto, ir e pregar o evangelho. Então, eu quero começar a minha pregação, em primeiro lugar, dizendo isso. Nós temos que ir. É uma comissão. É uma ordem. É uma ordem. O mundo está desabando e Jonas está dormindo. Jonas está dormindo. O mundo desabando e Jonas dormindo no porão. Isso pode acontecer conosco. Roma está pegando fogo e as pessoas estão tocando lira por aí. Ainda que a história não se confirme, mas eu gosto da figura. O mundo está desabando e nós, como cristãos, podemos estar lá, enfiados no porão dos estudos apenas, o que é importante, mas preocupado apenas com dinheiro. E se esquecendo do mandamento de Deus para nós, de nos envolvermos com a causa do evangelho, de fazermos tudo o que é possível para que o evangelho, que a bandeira do evangelho seja fincada em todos os lugares. Todos os lugares. Jonas se preocupa apenas com ele. Somente com ele. marinheiros estão morrendo. Jonas não se preocupa. Jonas está dormindo. Deus envia uma planta. Jonas fica chateado porque Deus depois retira a planta. E Deus pergunta. Com a planta você se preocupa, mas com os ninivitas você não está nem aí. Nem aí. tanto que Deus pergunta, é razoável a tua ira por conta de uma planta? Ele diz, sim. Deus também pergunta para nós, como cristãos. É razoável mesmo as nossas preocupações, sendo que ele prometeu que ele ia suprir as nossas necessidades. É razoável mesmo que inúmeras vezes estejamos preocupadíssimos com as coisas do amanhã, com o sustento de nossos filhos. É razoável essa preocupação. Ou devíamos estar preocupados se estamos fazendo a vontade de Deus. Se estamos servindo a Deus como igreja da maneira correta. Porque ele não ordena. Não ordena que fiquemos preocupados, angustiados, em relação aos nossos cuidados. Ele diz, eu cuido de vocês, eu cuido dos pássaros. Mas há um chamamento bíblico. Há expressões de Paulo, por exemplo, de angústia em relação aos perdidos. Eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros. Eu tenho uma dívida. Há um sentimento de insatisfação. Como John Knox expressou, dá-me a Escócia ou eu morro. Sempre tem que haver isso no coração do cristão. Jonas tem uma confissão correta, mas não faz nada. Você quer blasfemar o nome de Deus? Não é necessário adulterar. Basta cruzar os braços. Basta não fazer nada. Segundo, ir de maneira correta. Temos que ir e pregar o que Deus ordenou, como Jonas fez aqui. A palavra de Deus veio a Jonas. Foi Deus que comissionou Jonas. É Deus quem faz. A mensagem é de Deus. Nós, igreja, nós, pastores, não fomos chamados para inventar coisas. Só há uma maneira de ir, de evangelizar, pregar o evangelho. É dose isso. A gente tem que explicar que a roda é redonda. Mas a gente chegou nesse nível. A palavra, o verbo evangelizar, vem do substantivo evangelho. Não há evangelizar se não houver evangelho. Mas é impressionante como a igreja moderna acredita que tudo é evangelismo. Tudo. Balada gospel. Carnaval gospel. Fazer churrasco para atrair pessoas. Todo tipo de estratégia. Todo tipo de estratégia. Dança para Jesus. Teatro para... Só não tem evangelho. É impressionante. Tudo isso eles chamam de evangelização. Tudo isso. Não. Evangelização é evangelho. Evangelização é o evangelho. Jonas chega e prega. E é isso que a escritura mostra. Visto que na sabedoria de Deus o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem. Por meio do absurdo. Da pregação. Da mensagem. Da pregação. Primeiro é Coríntios 1,18. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós a palavra é poder. Poder. Romanos 10,17. Declara que a fé. A fé vem por meio do quê? Do ouvir. Do ouvir a mensagem. A pregação. O evangelho. Para ser salvo tem que ter fé. Para ter fé tem que ouvir. Tem que ouvir. Não há outra estratégia. Jonas chega em Nínive e faz o quê? Jonas libera uma pesquisa entre os ninivitas para saber que tipo de igreja os ninivitas queriam ir. É sério. É sério isso aqui. Um dos pastores mais influentes do mundo escreveu um livro dizendo que a igreja dele começou assim. Que tipo de igreja os ímpios querem ir? Fez um churrasco para se entormar. Não posso chegar assim do nada. Tem que fazer uma amizade. Há igrejas que fazem eventos assim e chamam de evangelismo. Chamam até de evento ponte. Fazer uma ponte com o mundo, sabe? Pode chegar a pregar. Não, quem pregar o quê? Vamos engordar o cara primeiro. Vamos engordar o rapaz. Quem sabe com a picanha boa. Aí meu amigo, não tem coração duro que resista. Ou desfile. É sério. Tem igreja que desfila no carnaval. Não é nem que evangeliza, não. Isso também tem. Dizem que evangeliza no carnaval. Não é só isso, não. Eles desfilam mesmo. Para se identificar. Você imagina Jonas lá? Não, eu tenho que... Gente, o que vocês têm aqui? Deixa eu me interar da cultura de vocês. A gente tem um carnaval aqui. Oh, beleza. Atrás dos ninivitas só não vai quem já morreu. Hã? É uma piada esse povo, gente. É isso? Eu não estou negando que se eu chegasse a uma cultura totalmente diferente, eu me vestiria como eles, eu comeria a comida deles. Mas isso não é evangelho. Não é isso que salva alguém. Claro que eu faria isso. É claro que em uma cultura diferente, em Roma, faço como os romanos, sempre fiz isso. Mas não é isso que salva, que determina. Jonas chega e faz uma coisa só. Prega. E prega o quê? Gente, vocês ninivitas. Eu sei da história de vocês. Lembra? Eu já contei para vocês como eram os ninivitas. Esfolavam pessoas vivas. Deixavam bebês para morrer. Assim, eles não precisavam cuidar dos bebês. Muitas pessoas, ao ouvirem que os ninivitas, os assírios chegavam, se matavam. Tamanha era a fama de crueldade daquele povo. É por isso que o texto de Jonas começa. A maldade deste povo subiu até Deus. Deus vai matar todo esse povo. Como então Jonas prega? Gente. Ah. Seus lindos. Ninivitas. Deus ama vocês. Deus tem um propósito na vida de vocês. Não se importe que outras nações rejeitem vocês. E pode até a mãe que amamenta rejeitar o filho. Eu sei que vocês não são bem vistos das outras nações aí. Não tem problema não. Deus ama você. Não, não foi isso que ele pregou. Talvez se ele pregasse isso, nós não teríamos o final do livro. Como está aqui. Que houve um avivamento. Porque toda a história de avivamento é precedida por uma pregação assim. Arrependei-os. Porque o reino de Deus está próximo. O dia de Deus julgar os homens está chegando. Portanto, arrependam-se. Enquanto há tempo. Toda a história de avivamento. Ela é precedida por uma pregação assim. Esse é o tipo de mensagem. Ele chega e diz. Ninive vai ser destruída. Não vai sobrar nada. Nada, nada, nada. É essa a mensagem. Que em toda a história. Em toda a história da igreja. Produziu o avivamento. Foi o que Martim Lutero fez. Foi o que George Whitefield e John Wesley fizeram. Jesus apareceu na Galiléia fazendo o que? Diz o texto. Teatro. Dança. Se identificando com o povo. Não. Pregando. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mas quando o pastor não ora. Quando o pastor não estuda arduamente. Não busca uma vida piedosa. Ele sai por aí. Ele sai por aí tentando fazer marketing evangélico. Ele sai por aí à procura de técnicas de liderança. Para tornar a igreja dele super aos olhos do mundo. Como disse Paul Walsher. E já que não há poder do Espírito Santo em nossos ministérios. Nós nos utilizamos de todo tipo de técnica mundana e profissional. Para manter um difunto se movendo. Paulo diz em 1 Coríntios 1,17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra. Para que se não anule a cruz de Cristo. O que a gente está vendo aqui, em primeiro lugar. É que há algumas atitudes que nós podemos tomar. Que nós anulamos a cruz. Ele diz. Eu não vou pregar com sabedoria de palavra. Porque isso anula a cruz. Paulo quer dizer que ele pregava pobrema? É isso? É isso? Não. Não pode ser isso? Paulo está dizendo que o conhecimento é ruim? Não. Ele mesmo em outras oportunidades fala da busca dele por conhecer a Deus. Oséias declara o povo perece porque falta conhecimento. Conhecereis a verdade e então vocês serão libertos. Não pode ser isso? O que ele quer dizer? Quando pastores e igrejas se utilizam de sabedoria humana. De recursos humanos contrários à escritura. Por acreditar em que só o evangelho não é suficiente. Que a gente tem que acrescentar algumas coisas, sabe? Porque senão as pessoas não vão se converter. Ele está dizendo. Isso anula. Algumas pessoas querem embelezar a cruz. Torná-la mais atrativa ao homem moderno. Não. A cruz é um remédio que tem que ser tomado puro. Diluí-lo. Torna-o menos amargo. Mas também menos eficaz. Menos eficaz. O poder do evangelho está justamente na sua feiura. Escândalo. Escândalo para uns. Loucura para outros, diz Paulo. Mas para os eleitos. Poder. Poder. Há hoje uma preocupação em falar ao homem moderno. Em se conectar com o homem moderno. Em se identificar com o homem moderno. Você não precisa tornar a palavra de Deus relevante. Ela é. Basta interpretá-la de maneira correta. Que ela é mais atual que o jornal da manhã. Ela continua tratando dos mesmos problemas. Das angústias do homem. Das mesmas. Ela é a palavra eterna. Incorruptível. O tempo não a desgasta. Ela não precisa ser atualizada. A gente não precisa se esforçar para se identificar com o homem de hoje. Ela. Ela se identifica. Porque o mundo não mudou. Essencialmente. O homem continua o mesmo. Outra coisa que eu vi debaixo do sol. Diz Eclesiastes. Nada. Não há nada de novo. O problema do homem continua sendo o mesmo. Os seus pecados que o distanciaram de Deus. A única diferença. É que no passado. Ele pecava a cavalo. Hoje ele peca usando um jatinho. É só isso. Não confunda. O avanço tecnológico. Com o fato de que o homem continua o mesmo. Os seus mesmos anseios. Com os seus mesmos pecados. Com as suas mesmas angústias. E este livro. É eterno. Incorruptível. Ele continua falando com os homens. Basta interpretá-lo de maneira correta. Não é necessário atualizá-lo. Fazer um renovo nele. Não é necessário. Não é. Nós não precisamos ser iguais ao mundo. Pelo contrário. É justamente a nossa diferença. Que irá atrair. Note por exemplo João Batista. É o melhor exemplo. Com quem João Batista se identificava, gente? João Batista vestia pele de camelo. Ninguém fazia isso. Comia gafanhoto. Ninguém comia. Nem hoje, gente. Com exceção da China. Gafanhoto eles comem? Deve comer, né? E você sabe por quê, né? Por conta do comunismo. Aquela coisa linda. Não tinham comida. Aprenderam a comer essas coisas. Comia gafanhoto e morava no deserto. Gente. Esse é um tipo de homem que não se identifica com ninguém em época alguma. No entanto. Diz o texto. Toda a Judéia. Todos da circunvizinhança do Jordão. Vinham para ser batizados por ele. O evangelismo. É João Batista. Um homem cheio do Espírito Santo e do conhecimento do Senhor. Disposto a morrer pela verdade. Confiando em nenhum outro atrativo. A não ser a cruz. O evangelho. Puro e simples. Terceiro. É um ir para todos. Jonas não queria ir para todos. Jonas não queria. Mesmo o seu povo. Como eu já mostrei em outras. Nas outras pregações. Sendo um povo maligno. Tão maligno. Quanto os assírios. Idólatras. Adúlteros. Jonas não teve problema em pregar ao povo e dizer. Deus há de restaurar vocês. Não teve. Mas Jonas teve problema em pregar. Aos assírios. Deus amou o mundo. Não o judeu. O mundo. Todas as classes e tipos de pessoas. Todos os tipos. Jesus pregou para os pobres. Mas também abriu o caminho. Para o publicano. E o publicano. Um homem rico. Ó. Gente. O que é um publicano? Um publicano era uma pessoa. Era um párea na sociedade israelita. Ele era um cobrador de imposto. Hoje o governo já rouba o seu imposto na fonte. Por meio do feijão que você já comprou. Antigamente não era assim. Então eles tinham os cobradores de impostos. Os publicanos eram então esses agentes do governo. E geralmente os romanos faziam o que? Pegavam alguém que era da própria nação que foi vencida. Ou seja. No caso. Judeu. O publicano ali se converte a Jesus. Era um judeu. Por isso eles eram odiados. Eram traidores da pátria. Traidores. Gente. Você tem uma noção? Era quase um petista. Mais ou menos. Quase isso. E aqui. Eu. Tratei. Dei esse exemplo. Não é nem para fazer piada. É isso mesmo. Qualquer um pode ouvir o evangelho e se converter. O conservador que precisa se arrepender. E o petista. O evangelho é para qualquer um. Todo aquele que crê. Todo mesmo. Da esquerda e da direita. E não se engane. Esses homens. Da esquerda e da direita. Eles precisam se converter. O evangelho é para o rico e para o pobre. O evangelho é para todos. Nós. Não queremos pregar para ganhar das pessoas. Nós queremos pregar para ganhar as pessoas. É diferente. Nós não queremos pregar para humilhar os outros. Queremos. Não queremos pregar para mostrar que estamos certos. Queremos pregar porque acreditamos que a verdade. Salva essas pessoas. Devemos nos lembrar disso. Devemos pregar querendo que as pessoas se convertam. E não como Jonas. Pregar desejando que ninguém se arrependa. Pregar desejando que as pessoas não ouçam a pregação de Jonas. Quarto. Devemos ir pela graça. Como assim? Sabendo que quem salva é Deus. Nós devemos fazer tudo que está ao nosso alcance. Trabalhar, dedicar, ver o que a gente precisa melhorar. Mas no final lembrar. É ele. Jonas não quer ir. Jonas vai. Jonas prega. Continua emburrado. E Deus salva todo mundo. Para exemplificar isso. Eu gosto de contar algumas histórias. Algumas infelizmente são repetidas. A primeira é do bêbado. Lembra? Isso é real essa história. O cara estava lá. Bíbado. Bíbado no bar. Mas bíbado. Gente do céu. Chegou alguém do lado dele para beber também. E aí o bêbado olhou para ele e falou. Você sabia? A Bíblia diz. Ó. Os viciados não herdarão o reino. E o cara na manguaça. Chapado. E aí. Aquele rapaz ouviu e falou. Meu Deus. É verdade. Meu pai me dizia isso. E o rapaz saiu dali e voltou para a igreja. Imagina. Nossa. Quem que te evangelizou? O Zé. Que Zé? O Zé da Cátia. Essa é outra história. Espetacular. Um pastor. Eu não lembro o país. Se eu não me engano. É o Hernando Dias Lopes. Que quanto? Pregando num país totalmente fechado para o evangelho. Sete anos ninguém se convertia. Então. O jardineiro dele quis ser batizado. E ele falou. Não. Se eu pregar a você. Se você se batizar. O evangelho vai estar fechado. A sua casta. Naquele país havia castas. E os inferiores eram rejeitados. E parece até um pensamento bom. Não é? Eu quero que todas as castas ouçam o evangelho. Mas se eu pregar para você. Se você se converter. O evangelho vai estar fechado. A sua casta. Circunscrito a sua casta. Não posso fazer isso. E a mulher do pastor. De tanto insistir com ele. Ele acabou aceitando. Tá bom. Vou te batizar. Mas como a condição. Não fala para ninguém. Que coisa, hein? Não conte para ninguém. Tá bom. Rapaz foi batizado. Dez dias depois. Dez pessoas. Mais dez pessoas vieram com o jardineiro para serem batizadas. Um mês depois. Mais vinte. Trinta. Quarenta. E milhões de pessoas depois. Foram se convertendo naquele país. Através. Do ministério. Desse pastor. Que não queria nem batizar o primeiro crente. Você imagina esse pastor. Eu fico pensando se fosse eu. Eu sou esse pastor. E aí o pessoal me chama. Vem aqui, pastor Rodrigo. Que obra você fez lá naquele país, hein? Conta aqui qual foi a sua estratégia. Não. Não. Chama não. 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 Conta aqui como você começou. Conta para eles. Porque você deve ter tido uma estratégia assim, espetacular. Ensina a gente. Não, não, não. Não, não. Deixa quieto isso aí. É ele quem faz. A obra é ele. A obra é dele. Mas de maneira prática. Como nós podemos evangelizar? Primeiro, contribuindo. Grandes empresários ao redor do mundo têm bancado organizações esquerdistas que financiam ONGs a favor do aborto. ONGs a favor da destruição da família e da fé cristã. Em 2004, a Fundação MacArthur lançou um relatório de suas doações. Financiou várias ONGs que lutam pela legalização do aborto. Mais de 2 milhões de dólares destinadas a uma organização chamada Comunicação e Sexualidade e Direitos Reprodutivos. 1 milhão e meio para a ONG SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia. 1 milhão e 300 mil para o Centro Feminista de Sexualidade e Saúde. A Fundação Ford doou mais de 500 milhões para essas organizações esquerdistas ao redor do mundo. 500 milhões. De 2006 a 2018. Jorge Soros fundou a Open Society. Jorge Soros já doou 72% de sua fortuna. Eu esqueci os números, mas gira em torno de acho que mais de 30 bilhões, 20 a 30 bilhões de dólares. Ele já doou. Para essas organizações esquerdistas, 72% e crentes discutindo se devem em uma igreja fiel que prega o evangelho dar 10%. Segundo, tenha filhos. Em Gênesis, Deus diz assim, o texto diz, que Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. O verso seguinte, o texto diz, Deus abençoou o homem e essa bênção estava relacionada a alguma coisa. Abençoou e disse, frutificai. Deus fez o homem conforme a sua imagem e falou, tenha muitos, porque ao ter muitos, a minha imagem será espalhada. Não é minha tema hoje. Você acha que o mundo já está super... Está cheio de gente, com a população muito alta. Você está enganado. O nosso país, por exemplo, 0,2% deles somente é ocupado por infraestruturas, por infraestrutura e cidade. O mundo está vazio. O mundo inteiro caberia no estado do Texas. O mundo inteiro. Mas ele diz, espalhem a minha imagem. Espalhem. E diz assim, frutificai, frutificai, sujeitai a terra. Tenham filhos e sujeitem a terra. Dominar a terra estava intimamente ligado a ter muitos filhos. Isso é fato. Não dá para dominar o mundo sem ter filhos. Não dá. E na nossa fé protestante, nós acreditamos que a fé cristã deve exercer influência sobre a cultura. Falamos muito sobre isso. Se há uma maneira disso acontecer, é cristãos tendo filhos. Uma pesquisa chamada O Futuro das Religiões no Mundo. Projeções. Essa pesquisa foi feita pelo Pew Research Center. Sabe a conclusão? Se continuar do jeito que estamos, em 2070, a maior religião do mundo será a religião islâmica. E a maior fonte do seu crescimento não é nem a evangelização. É o fato de que eles têm tido filhos. Filhos. Quantas igrejas ortodoxas estão morrendo? São vários fatores, com certeza. Mas pode ter certeza que um deles é isso. Não evangelizam. E não possuem filhos. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, mas qual a relação disso? Tem um princípio bíblico? Eu nem preciso de um princípio bíblico. É uma questão de lógica. Se uma igreja, as famílias possuem mais filhos, é claro que essa igreja cresce mais. Isso é uma questão. É fato. E você tem que pensar em outra coisa também. Você lembra daquela época em que Deus olha para a geração e diz, perdida essa geração. Perdida. Lembra do tempo de Moisés? Essa aqui vai ficar. Há épocas em que uma geração inteira é condenada. Uma geração inteira. Será que os nossos filhos não serão uma geração melhor? Porque, olha a maioria de nós. Olha a maioria de nós. Nós não conhecemos o Senhor desde pequeno. A maioria de nós, destruídos. E algumas coisas que nem possuem com o ser. Nem possuem com o ser. E apenas convivemos com ela pela graça de Deus que nos ajuda. Será que não? Um lar com muitos filhos, tementes a Deus. Podem ser a maior agência missionária do mundo. Joe Wesley, veio de uma grande família. Terceiro. Pregando onde você estiver. Onde você estiver. É mandamento. É bem verdade que não dá para questionar o tamanho da importância dos apóstolos. Na difusão do evangelho. Mas justo Gonzales vai dizer que o evangelho, acima de tudo, foi espalhado por crentes comuns. Por onde eles iam. Eles falavam de Jesus. Não é que a igreja tinha programas de ir de porta em porta. Apesar de Jesus ter feito aquilo. Não temos um relato de que aquilo se repetia constantemente. Mesmo porque a igreja era perseguida. Durante os primeiros três séculos. Ela foi perseguida sistematicamente. Tanto é que se reunia as escondidas. As ocultas. Mas o que justo Gonzales vai dizer? Que onde eles iam. Quando eles mudavam de cidade. Eles pregavam. No comércio. Eles pregavam. Eles tinham uma chance. Eles falavam de Jesus. A dona de casa. Falava. O carpinteiro. Falava. Onde eles iam. Eles falavam. Afinal de contas. Não foi assim o cumprimento. Da profecia de Joel. Que quando o Messias viesse. O Espírito Santo viria sobre todos. Com poder. Filhos e filhas iriam profetizar. Eles estavam cumprindo isso. Pregando. Quando tinha oportunidade ou não. Como diz Paulo. Quer o tempo seja oportuno ou não. Pregue. Pregue. Fale do Senhor. Hoje eu estava aqui contando um exemplo disso. Uma irmã aqui. Que tem falado do evangelho. Para os seus filhos. E aí. A filha dela. Começou a vir à igreja. Há mais ou menos um ano. Sentava ali. Com aquela cara meio emburrada. Sabe? Pastor. Sabe? Passou um ano. Eu fui visitá-la recentemente. Há duas semanas. E ela tem lágrimas. Tem lágrimas. Me contando o que Deus. Tem feito na vida dela. Ela começou já dizendo assim. Eu fui ao culto. E. Na primeira semana. Já depois que eu fui. Que eu voltei para casa. Depois do culto. Na primeira semana. A gente olhou. Eu olhei para o meu marido e falei. Você reparou? O que? Nós não brigamos essa semana. Você notou isso? Você. E começou a contar as coisas que Deus estava fazendo na vida dela. E a mãe dela ali. Pregando o evangelho para a filha. Orando pela filha. Clamando. Deus salva. Deus opera. Opera o impossível. Opera. É isso que nós devemos desejar. Que as pessoas sejam salvas. Que pessoas de outras igrejas sejam salvas também. Nós não precisamos que elas venham para nós necessariamente. Algumas vão ter que vir. Mas. E se Deus fizer algo ainda maior. De mudar. Pastores. Imagina isso. Pastoras. Que deixam de ser pastoras. Através da pregação genuína. Não queremos humilhar ninguém. Não queremos falar. Porque. Para que a gente se coloque em um lugar acima. Não. Não é por isso. É porque nós acreditamos que é o melhor para a igreja. Por isso então queremos. Ensinar. Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Para o bem das pessoas. Para que elas sejam salvas. Esse é o nosso desejo. Porque Deus nos colocou aqui. Esse é o lugar que Deus nos pôs. Eu nasci aqui. Engraçado falar isso. Porque eu sempre quis ir embora desse lugar. Meu Deus. Mas aqui é o meu lugar. Deus nos pôs aqui. Para que sejamos luz neste lugar. Para que possamos levar o evangelho. Esse é o nosso desejo. Nós temos por exemplo ali. Um prédio já no Putim. Eu sempre oro. Oh Deus. Levanta mais pastores. Me ajuda a ajudá-los. Para que a tua palavra possa ser divulgada. Eu mesmo preciso gente. Por mim. Eu estou totalmente bem aqui. Pelo contrário. Eu sei que levantar novos pastores. E dar é dor de cabeça para mim. Você sabe pastor. Sabe mais. As ovelhinhas. Eu vou, falo. Ele fala. Sim senhor pastor. Passa lá. Pastor já não. É chato. Faz parte. Sem problema. Sem problema. Sem problema. Nós queremos que o evangelho progrida. Mais e mais. Que Deus possa nos usar aqui na nossa região. Para levar o evangelho. Onde você estiver. O evangelho possa queimar em seu coração. Que você possa anunciá-lo. A todos. Quer seja oportuno. Quer não. Vamos ficar de pé. Vamos lá. A todos. O evangelho. O evangelho. A todos. O evangelho. Obrigado.